Vamos rezar para São Rafael, posso estender minha mão na direção da sua, você reza comigo? Então vamos falar assim ó, São Rafael Arcanjo, ampara todos aqueles que pedem nesse momento a cura, Rafael significa a cura que vem de Deus, traz a cura a todos aqueles que precisam, quem nesse momento está enfrentando um câncer, está enfrentando um caso grave de diabetes, quem está com dores pelo corpo, São Rafael traz a cura por aqueles que estão contaminados com Covid-19, cura os nossos doentes, cura o nosso Brasil, cura o nosso mundo, São Rafael eu creio, cura também os corações que estão agitados nesse momento, repleto de preocupações e inquietações, os corações desesperados, São Rafael cuida de cada lar, de cada um que agora reza comigo, São Rafael acende a chama, a luz para iluminar os meus passos, São Rafael cuida de nós acalma o meu coração acalma o meu coração o vento está soprando mas é te adorando que vem somada a função acalma o meu coração 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 Obrigado.